Vai, diz onde encontrar A paz e não passou Nem vai passar Diz em que nuvem está É bem melhor pra mim Deixa eu chorar Deixa eu sofrer Que ainda sinto você Além da vida és tu É o nosso amor Hoje sem você Pra ser feliz É num sonho que eu te espero Além da vida és tu É o nosso amor É o nosso amor Pra sempre Além do céu Reviver E te encontrar Na luz Nas estrelas Hoje eu quero te ver É o nosso amor 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 Te espero Te espero Amém.